Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quero desejar a todos um Feliz Natal, isso porque amanhã não teremos vídeo, talvez só no dia 25 agora, aí eu dou Feliz Natal de novo lá também, enfim, vamos falar aqui dos jogos de mundo aberto que são promissores para o ano de 2023, beleza? Temos joguinhos que são bem interessantes aí, então antes de começar o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos nessa! Estamos aqui com o Hype Games e com o programa Hypados, onde temos diversos descontos para vocês aí que seguem o canal, principalmente agora no Natal, tem diversos gift cards da Microsoft, desde também assinaturas do Xbox Game Pass em promoção para você garantir a sua, promoções em diversos jogos exclusivos do Xbox e da Microsoft, além de compras de crédito dentro desses mesmos jogos, E agora também, se você quer presentear alguém, algum amigo, ou primo, ou se presentear, o Minecraft também está em promoção lá para você garantir o seu. Além disso, né, você pode pagar diversas formas no boleto, pix, crédito, etc, e sempre lá embaixo da página tem um suporte caso você queira tirar alguma dúvida, muito fácil, então acessa o Hype Games, é o primeiro link aí na descrição. Vambora! 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 É um jogo de aventura de mundo aberto, e eu arrisco a dizer que esse é um dos jogos que eu mais quero ver resultados em 2023, porque visualmente, e até um pouquinho na gameplay que foi mostrada ali, parece estar lindo, os inimigos são muito interessantes, tem os inimigos épicos, você tem uma pegada ali de planar, de explorar o mapa, meio Breath of the Wild, Genshin Impact, além disso você tem diversos tipos de armas à sua disposição, arco e flechas armas ali, que tipo um braço você vai atirando você pode planar enquanto atira, nossa esse jogo tá muito bonito eu tô muito animado, eu espero que ele seja um bom jogo, né, e é um jogo que tem muito orçamento, uma grande empresa por trás o que pode ser algo de fato interessante, e vocês vão ver que a China meio que talvez possa começar a dar uma dominada no mercado de mundo aberto a partir de 2023 porque tem muitos títulos ali orientais que estão de cair o queixo, e o Warner of Kings é um desses muito lindo e tá no radar aí outro jogo que está muito bonito, principalmente depois que a gente entende o porquinho por trás, é o Project Grey, é um jogo de ação-aventura, de mundo aberto e o jogo, né, começa com a história de quando chega uma civilização alienígena no planeta de Asirma, né e essa civilização é conhecida como o Grey, e o jogador né, ele é um nativo desse planeta né, e ganha habilidades especiais né, pra poder ali descobrir os segredos em troca, né, ele vai lutar também com essas criaturas e tal, é um jogo que mescla é um, dá uma pegada até um tanto Horizon, né, ele mescla algo mais antigo, algo mais velho, né, algo mais, até um tanto indígena contra seres de alta tecnologia o que chama muita atenção nesse jogo, além dele tá bem bonito, né graficamente ele não é algo muito absurdo né, a gente consegue ver alguns defeitinhos gráficos mas, o que chama muita atenção esse jogo é que ele tá sendo feito por um cara só por uma única pessoa, né, e mais uma vez a gente tá vendo os estúdios orientais tirando o Japão que já é um tanto consolidado nesse mercado Coreia e China como eu disse aqui agora um estúdio, né, coreano desse cara desenvolvendo que também parece que tá muito interessante e tá muito bonito então esse daí é o Project Grey outro jogo que pouca gente tá falando, mas que tá bem interessante a princípio outro jogo que já tá demorando muito pra sair, né e agora acho que não tem mais desculpas pra adiar 2023 é a data e eles não podem mais postergar esse aqui o Crimson Desert um jogo que chama muita atenção pelos belos gráficos dos mesmos criadores do grande RPG e Black Desert é um jogo que se passa no mundo fantástico medieval no continente de Pyro e você vai controlar o personagem principal que é um mercenário né e aí ele vai descobrir e relembrar memórias do seu passado o jogo ele era pra ser uma um prequel do próprio Black Desert só que eles mudaram e tornaram em algo mais single player mas que ainda assim é setado no mesmo universo de Black Desert esse jogo chama muita atenção pelo seu estonteante gráfico algo que Black Desert já fazia e aqui o estúdio está mantendo aí belíssimos gráficos e parece um jogo muito bom muito divertido a princípio e um estúdio coreano também né então pra vocês verem como é que está sendo ali o mercado oriental pro ano que vem temos também a sequência do jogo do Miranha o Marvel Spider-Man 2 esse aqui eu acho que dispensa um tanto os comentários né a princípio vai ser a mesma pegada do primeiro jogo a gente vai controlar uma aranha na cidade aberta podendo usar teias desbloqueando até algumas formas de habilidade com o personagem né ao mesmo tempo que a gente tem um combate que se inspirou um tanto no combate do Batman que é excelente e fez isso também de uma forma excelente no primeiro jogo depois a gente teve o Miles Morales também que é outro jogaço nessa mesma pegada então a gente espera ser essa mesma pegada com uma história nova algumas coisinhas a mais mas não mudando muito o que já dava certo no primeiro Homem-Aranha e muitos ali né estão esperando muito esse jogo e é um dos melhores jogos junto com o Batman agora conseguiu fazer um dos melhores jogos de super-herói algo que geralmente falham muito mais uma vez um jogo de ação-aventura chinês oriental é muito jogo de ação e aventura tanto China quanto Coreia e aqui nós temos o Codito Jim Wong que é um jogo de fantasia e ação baseado no mundo criado em umas novelas que é conhecida chamada de Jim Wong que é conhecida provavelmente na China acho que aqui quase ninguém ouviu falar pelo menos eu nunca ouviu falar é um jogo de mundo aberto que você pode explorar este mundo e ele é focado também em lutas de artes marciais é uma coisa que eu estou vendo muito desses jogos e que eu estou achando muito bonito a gente precisa ver na prática é que as lutas coreografadas parecem danças aqueles negócios bem filmes onde Kung Fu mesmo está sendo levada para os jogos porque a gente consegue ver que tem elementos fortes em hack and slash e lutas coreografadas habilidades é algo que chama muita atenção parece estar muito fluido embora este jogo tenha algumas cadas de FPS no trailer a gente espera ver melhor quando lançar é um jogo que de fato também chama atenção principalmente pela sua luta um tanto coreografada outro jogo que se for na mesma pegada do que a Bethesda já faz com Fallout com Skyrim é um jogo que para mim tem tudo para ser um dos maiores títulos de 2023 se ela não vacilar em nada aqui nós temos um jogo que se estende agora numa área do sistema solar então a gente tem muita coisa para explorar é um jogo que se passa numa era futurista nós vamos ter aqueles elementos da Bethesda com diversos personagens facções grande foco na história e construção molde para a gente poder modelar o nosso personagem com habilidades e etc sendo ali o Todd Howard o diretor também do jogo e eu fico bem animado espero que seja para mim um ano de redenção da Bethesda depois do Fallout 76 Fallout 4 muita gente acha que foi um tanto fraquinho eu até gosto bastante do 4 mas seria bom ver agora novamente um grande título da empresa sem muitos erros então estou bem animado para o Starfield temos aqui Warwinds Meet um jogo de mundo aberto obviamente aventura e também com artes marciais sim desenvolvedores chineses esse jogo aqui ele toma tempo durante os 10 reinos uma era uma dinastia ali que pode simplesmente ruir a qualquer momento o jogo apresenta gráficos muito bonitos além de uma forma de a gente poder abordar diversos tipos diferentes a mesma quest a gente consegue ver nos trailers que a gente pode por exemplo ouvir o que as pessoas estão falando ou simplesmente tentar roubar um item tudo isso tem algumas consequências dentro do jogo além do combate ser aquele combate estilo muitos jogos que a gente está vendo chineses um tanto coreografados ali né com bastante arte marcial e tal aqui a gente pode usar diversas magias inclusive para poder dar um approaching na batalha além da gente poder fugir diversas formas diferentes de abordagem que a gente pode fazer nesse jogo também um título que chamou muita atenção no seu primeiro teaser e que pode estar de veras interessante Sons of the Forest é a sequência do jogo The Forest que sairia este ano e foi postergado para fevereiro de 2023 você enviado uma missão para encontrar um bilionário numa ilha remota e você se encontra no local um tanto medonho é um jogo de mundo aberto com muitos elementos fortíssimos elementos basicamente de sobrevivência crafting ao mesmo tempo que você enfrenta criaturas bizarras então é um survival horror ali com um survival bem survival mesmo de você construir e craftar as coisas ao mesmo tempo que você está em um terreno extremamente perigoso The Forest fez muito sucesso o Sons of the Forest pode ser um belíssimo jogo nós temos aqui um jogo que vai deixar muita gente com medo até ele de fato lançar que é o Cyberpunk 2077 Phantom Liberty é uma DLC porém conhecendo a CD Projekt a gente sabe os tamanhos e conteúdos que as suas DLCs trazem embora vacilado com Cyberpunk 2077 ela está tentando se redimir um pouco o update gratuito de The Witcher 3 e também eu acredito que aqui vai ser um foco pesado em trazer um bom conteúdo depois do que aconteceu com Cyberpunk pelo menos é o que esperamos nós temos aqui uma nova história que se passa num pedaço numa área nova de Night City que é o mapa de Cyberpunk 2077 onde a gente vai seguir toda uma nova história um novo plot com personagens quests conteúdos muita coisa diferente então esperemos que seja uma DLC que faça a redenção do Cyberpunk que vocês sabem o que rolou e nós temos aqui um projetinho menor feito também para um único desenvolvedor que é o Power Lust ele é um jogo na pegada top down estilo Diablo de mundo aberto com dungeons procedualmente geradas é um jogo baseado em skills então você vai ter muitos tipos de habilidades skills que você vai fazer upgrades além de ter modos hardcore e você poder ter diversas abordagens e builds com o seu personagem esse jogo é um jogo que tem ele foi feito também pelo mobile agora sendo trago para o PC mas com gráficos totalmente refeitos e bem melhores e me chamou até bem a atenção que inclusive é um jogo feito por um desenvolvedor então chama muito mais atenção o nível que está vendo pelo menos as gameplays deste jogo nós temos aqui o Ark 2 a sequência do primeiro Ark que mistura dinossauros com sobrevivência e a gente vai despertar num mundo estranho primitivo cheio de dinossauros e humanos lutando pelo seu domínio e aqui a gente vai ter o Vin Diesel como o lendário herói nesse jogo o que é uma pegada diferente e a gente tem todo o sistema de crafting do jogo progressão baseado nesta temática que é o Ark que também é um jogo que dispensam muitos comentários que a gente já conhece e sabe como é que é a pegada e o segundo título pode ser muito promissor outro grande título de mundo aberto de 2023 é o Zeldinha Tears of the Kingdom o Breath of the Wild 2 o jogo que promete manter o estilo de Breath of the Wild espero que trazendo mais coisas adicionando mais pontos de interesse e mais coisas para se fazer no mapa é um jogo muito interessante mas tem um mapa com muitos pedaços vazios seria interessante ver um jogo muito mais denso agora é um jogo excelente que te vicia por horas e se tiver mais conteúdos mais coisas para se fazer com certeza vai viciar muita gente em sequência nós temos o que está pertinho de sair que vive aparecendo para nós o Forspoken também um jogo mundo aberto baseado em uma personagem que foi de Nova York para um novo mundo meio que um isekai e ela ganha novas habilidades nesse mundo e ele mantém toda aquela estrutura básica de jogos não é da Ubisoft mas muito parecido com jogos da Ubisoft de mundo aberto tomar torre e fazer objetivos que estão ali no mapa e tal ao mesmo tempo que você evoluir a personagem e possui diversas habilidades diferentes que modificam um tanto o combate inclusive foi o ponto mais forte que eu achei o jogo agradável do jogo o combate dele parece divertido se ele apresentar sempre opções novas no decorrer da gameplay outro jogaço aí Hogwarts Legacy o jogo baseado no universo de Harry Potter se passando muitos anos antes que a gente quer ver o bagulho ficar massa e aqui a gente vai poder escolher nossa casa nosso bruxo varinha etc além de termos toda Hogwarts para explorar nós temos as áreas externas que sim é um sistema de mundo aberto com diversos pontos e interesses no mapa onde a gente pode navegar usando um hipogrifo ou usando a própria vassoura o que está fenomenal e lindo de se ver cara realmente espero que esse jogo seja um bom jogo e nós temos e nós temos o Assassin's Creed Mirage por último que volta um pouco nos clássicos de Assassin's Creed tirando aqueles RPGs massivos e deixando as coisas um pouco menor óbvio que ainda é um mundo aberto assim como os outros Assassin's Creed são mundo aberto porém aqui focando em um mundo aberto menor do que aqueles mundos abertos massivos que a gente tem tido com os jogos da Ubisoft aqui vai se passar na cidade de Bagdad onde vamos jogar com o Bassin que é um personagem que aparece no Valhalla porém muitos anos antes mostrando a sua vida dentro do credo vamos ver se essa volta às origens vai ser algo bom ou vai ser algo que vai decepcionar os fãs de Assassin's Creed e meus queridos isso aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueça deixa aquele seu like se inscreve no canal um grande beijo a todos um grande abraço um beijo no popô e feliz natal e tchau